Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma raridade do mundo do VHS. Sim, aquelas fitas gigantes, as fitas triplas, numa embalagem totalmente diferente. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita, faça sua inscrição, isso ajuda bastante o canal. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega o pipoca, o refrigerante e vem comigo! Essa fita aqui é aquele tamanho um pouco maior que as fitas tradicionais. Esse filme aqui é um filme único, só tem uma fita. Agora eu vou mostrar para vocês as fitas triplas gigantes. E pessoal, comparando com esse tamanho, olha só o tamanho desse estojo daqui. São três fitas que tem aqui nesse estojo. Vou virar aqui desse outro lado aqui para vocês verem. Olha só! A espessura deles é praticamente a mesma. Esse daqui é um pouquinho só mais largo, mas vocês podem ver que a altura é gigante mesmo. Eu tenho dois filmes nesses formatos. Esse aqui, o Pecado Original, e o Grandes Esperanças também. Esse aqui lançado, os dois lançados pela Transvídeo, nessas fitas gigantes. Olha só a diferença do tamanho com a fita tradicional. Agora eu vou abrir para vocês. Eu coloquei aqui só uma fitinha para ela ficar bem lacrada. E olhem só como é que fica... Vou tirar essa aqui do meio. Olhem só como é que fica a disposição das fitas nessa embalagem. Olha só que legal! Fita parte 1, parte 2 e parte 3 no mesmo estojo gigante. E o encaixe é o mesmo. O encaixe é tradicional. Basta só... Vou pegar essa fita aqui que eu não estou até enxergando, ó. É só retirar a fita e ela fica ali solta. Então é muito interessante essa embalagem, essas embalagens aqui, esse tipo de edição. É bem raro encontrar em VHS. Inclusive, se vocês têm filmes nesse formato, coloque aqui nos comentários, nos comentários aqui, quais filmes que você tem nesse estojão aqui, gigante. Inclusive, a primeira vez que eu vi isso em uma videolocadora, eu na minha inocência, eu achei que... Nossa, será que a fita VHS teve um aumento de formato? Imagina o tamanho do videocassete, para poder encaixar essa fita gigante. Mas não, não é fita de uma polegada, não é outro formato, é o mesmo VHS. Porém, numa edição tripla, em vez de colocarem em estojos diferentes, eles optaram em fazer esse tamanho gigante aqui. Agora eu vou abrir esse outro aqui. Opa, esse aqui está caindo, porque a embalagem, pessoal, ela está um pouco deteriorada. Infelizmente, esses estojos aqui, não tem mais para reposição, porque esses, como eu falei, são muito raros. Estou tentando equilibrar aqui, vamos ver se vai ficar. Eu vou botar só uma fitinha aqui, para que não caia durante a exibição aqui. Eu coloquei uma fita trap aqui, se ele vai aguentar um pouquinho aqui, enquanto eu falo com vocês. Então, seguindo, esse aqui é o pecado original, também lançado pela Transvídeo, 1986, esse filme. E, novamente, a embalagem com três fitas VHS aqui, parte 1, parte 2 e parte 3. Vou até colocar aqui, para vocês darem uma olhada, as duas edições da Transvídeo. Quem não se lembra da Transvídeo, quantos filmes interessantes de vários gêneros eles já lançaram. Olhem só, agora as duas embalagens no estojo triplo. Transvídeo Transvídeo E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam dessas fitas? Vocês têm outros títulos nesse formato gigante? E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Curta, compartilhe com os amigos esse vídeo e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E se tiver um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos aqui à sua direita, tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal.